Senhoras e deputadas, senhores deputados, havendo o coro regimental, vamos dar início à reunião para instalação e eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa. A mesa recebeu o ofício 003-2021, emitido pelo eminente deputado Milton Alves, líder do bloco, comunicando a ausência do eminente deputado Júlio Garcia, e ele, deputado Milton Alves, fará a sua substituição. Senhores deputados, com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da mesa que publicou o preenchimento das comissões permanentes desta Casa, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Também, em cumprimento ao Regimento, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Com a palavra, os senhores deputados. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhoras deputadas, hoje temos duas deputadas na Comissão de Finanças, fico muito feliz. A Marlene, que passa a me substituir, hoje estou aqui substituindo o deputado Júlio Garcia, mas, senhor presidente, eu tomo a liberdade, essa Casa é uma Casa de Acordo de Líderes e, dentro do Acordo de Líderes, ficou acertado a indicação ou a recondução do deputado Marcos Vieira e da deputada Luciana Carminati para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. E eu faço esse registro, senhor presidente, e também eu acho que no ano passado, nos dois últimos anos, deputado Sargento Lima e deputado Bruno, que participamos juntos aqui da Comissão de Finanças, nós tivemos belos avanços aqui, inclusive de correção de rumos e, dentro dessa expertise na condução da Comissão de Finanças, eu acho que ela continuará em boas mãos, por isso eu passo essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, já há um registro de chapa para o presidente, deputado Marcos Vieira, para o vice-presidente, deputado Luciano Carminati. Consulto, senhor deputado, se mais alguém quer fazer inscrição de chapas. Deputado Bruno Souza. Presidente, eu sou um parlamentar que cumpre acordos. Quando eu concordo com eles, entretanto, eu preciso alertar de que não participei de nenhuma conversa sobre acordos. Sou líder de um partido também, ninguém me chamou para conversa alguma. Se tivessem me chamado, eu teria dito que gostaria de ver essa comissão tendo um revezamento também na presidência da comissão. Eu sou deputado como vossa senhoria, não sou menos e nem mais. O senhor tem uma experiência belíssima na casa, tem uma experiência belíssima conduzindo essa comissão. Entretanto, nos dois anos anteriores eu acompanhei, numeralmente, cada processo relatado por cada um dos deputados, sei exatamente quem teve mais processos relatados nessa comissão e tivemos, claro, diversas matérias importantes. Entretanto, eu fiquei entre os últimos, se não, não fiquei entre os últimos em número de projetos relatados, porque o senhor me passou diversos projetos para relatar doações, doações que são projetos, para quem nos acompanha, muito simples, não há nada a ser pontuado ali. Então, apenas por isso, tive alguns projetos relatados. Eu gostaria muito que essa casa abrisse também oportunidade para os novos deputados. Nós, deputados, que estamos em primeira legislatura, temos também a vontade de poder participar dessa casa, participar também da presidência, das comissões, poder ter essa experiência. Por isso, com todo respeito ao trabalho de vossa senhoria, mas coloco o meu nome. Sei que as minhas chances aqui são parcas, são muito poucas, mas eu quero deixar registrado que alguém se candidatou a esse trabalho. Me sinto pela minha formação em contabilidade, sou contador, pela minha formação em administração, também sou administrador, pela minha especialização também em administração, pelo meu conhecimento em economia, me sinto tranquilamente competente para exercer essas funções. Se alguém pode me acusar de alguma coisa nessa comissão, é de ter feito votos técnicos, de sempre ter relatado tecnicamente cada projeto, dos poucos que eu recebi, tecnicamente. Fiz esses relatos, muito tecnicamente, sem coleguismo nenhum, cumprindo a letra da legislação e sem pessoalismos. Nunca, nunca relatei pior ou melhor um projeto de acordo com a fonte desse projeto. Isso nunca fiz. E é assim que eu iria presidir essa comissão, caso tivesse a oportunidade. Por isso, deixo o meu nome aqui à disposição também, porque também gostaria de ter a oportunidade de presidir essa comissão na casa, que, pelo que eu entendo, o senhor já fez o trabalho muitas vezes, tem a experiência, já teve a experiência e, quem sabe, poderia também abrir a oportunidade para um deputado que tem vontade também de fazer um trabalho e, claro, sempre contará com a sua orientação, com seus conselhos muito pontuais e a sua sabedoria na direção dessa comissão. E também lança como vice na chapa o deputado... É que eu ia perguntar. Então, o deputado Bruno pede a inscrição de uma chapa. Ele, deputado Bruno, para presidente e deputado Sargento Lima, para vice-presidente. Consulto os senhores deputados. Mais alguma inscrição? Mais alguma inscrição, senhores deputados? Não havendo mais inscritos, declaro inscritas duas chapas. Uma indicada pelo deputado Milton Obras, onde indica o deputado Marcos Vieira para presidente e a deputada Luciana Caminato para vice-presidente. A outra chapa, indicada pelo próprio deputado Bruno, ele na condição de candidato a presidente e indica o deputado Sargento Lima para vice-presidente. São duas chapas registradas. Então, eu vou começar a votação. Deputado Geri Compe, como vota a vossa excelência? Bom dia. Voto o deputado Marcos e deputada Luciane. Como vota o deputado Silvio Drevich? Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, que está presidindo esta sessão na condução da eleição dos demais membros, eu, em primeiro lugar, quero dizer a vossa excelência e aos deputados e deputadas que o nosso histórico aqui na Casa vem sempre conduzido por uma condução de debate, de diálogo antecipado na formação das comissões do deputado Milton Alves. E quero crer que se esta condução já ocorreu por conta das lideranças que trataram desse assunto, minha posição e meu voto, com todo o respeito ao deputado Bruno, que também tem todo o direito e é legítimo e democrático, como o deputado Sargento Lima também está participando. Pedindo a vossas excelências o respeito e, ao mesmo tempo, a admiração pelas vossas excelências, mas voto com a chapa do deputado Marcos Vieira e da deputada Luciane Carminati. Como vota o deputado Bruno Souza? Bom, por óbvio, voto na minha chapa como presidente e o Sargento Lima como vice. Como vota o deputado Sargento Lima? Eu até entendo a colocação do deputado Silvio Drevo, que é isso mesmo, democracia é isso. E jamais iria me furtar de participar desse processo. Eu acredito que até onde é salutar esse prévio acordo de líderes, que muitas vezes não expressa a vontade do deputado, muitas vezes isso acontece. E, na verdade, o eleitor do Bruno não votou no líder que o representava na reunião, o eleitor do Sargento Lima não votou no líder que me apresentava na reunião de líderes, embora eu tenha absoluta certeza que estou muitíssimo bem representado na reunião de líderes. E o meu candidato à presidência dessa comissão nem chamado foi para essa reunião. Então, a gente tem que demonstrar aqui que houve um espetáculo da democracia aqui dentro dessa casa. Eu acredito... Vamos ver em outras comissões, eu não vi ainda, se as demais passaram por esse processo de votação. É interessante. Nós somos políticos, nós temos que combater no voto tudo aquilo que a gente faz, isso é importante, isso é bom. Sabe, até para as pessoas que estão nos assistindo não terem aquela impressão de que o prato chega pronto à nossa mesa aqui, que ele é construído lá atrás na cozinha e que ninguém sabe o que está sendo servido para quem nos assiste em casa ali. E, Bruno, jamais ia me retirar do Bom Combate, ainda mais eu era um parceiro bom aqui, também sou parceiro do deputado Marcos Vieira, muito nos ensinou nesses dois anos. Eu acredito que o resultado, acredito eu que seja óbvio, mas da barriga da égua e da urna ninguém sabe o que sai de dentro. Então, eu continuo orientando e pedindo o voto para essa chapa nossa do deputado Bruno e do Sargento Lima. Como vota o deputado Milton Novas? Eu voto o deputado Marcos Vieira e a deputada Luciane. Como vota a deputada Marlene Flinger? Em primeiro lugar, quero dar um bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia a todos os colegas. Dizer que é uma satisfação muito grande poder participar dessa comissão, que é uma responsabilidade muito grande, mas também uma honra muito grande, porque é uma comissão que realmente é muito importante, não só para essa casa, mas para todas as definições da nossa legislação entre o Estado de Santa Catarina, das políticas públicas para o nosso Estado. Então, acho que todos nós que estamos nessa comissão temos uma responsabilidade muito grande e me sinto honrada em fazer parte. eu voto também no deputado Marcos Vieira como presidente e tenho certeza que vai fazer um, vai continuar fazendo um trabalho muito importante à frente dessa importante comissão. Deputada Marlene, a senhora vota na chapa então, incluindo a deputada Luciane Carminati? Sim, 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 claro, claro, na chapa, deputado Marcos e deputada Luciane. Como vota a deputada Luciane Carminati? Quero cumprimentá-lo, presidente, e também cumprimentar todos os colegas deputados e as deputadas, deputada Marlene e deputada Ana. Quero também dizer que nesse período, como vice-presidente, aprendi muito com o presidente Marcos Vieira e tem uma experiência muito grande no Executivo também e tem uma conduta respeitada na Comissão de Finanças e Tributação. Esta é uma casa de diálogo, é uma casa onde a gente constrói consensos e é claro que eu, por exemplo, só tenho meu voto, mas a gente precisa abrir o diálogo com os demais para construir uma maioria. Então, eu respeito todos os colegas deputados, as duas chapas são legítimas, assim como todos os deputados e deputadas de se colocarem, mas obviamente que eu voto na nossa chapa, né? Deputada Luciane e deputado Marcos Vieira. Como vota a deputada Ana Campagnolo? Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Na verdade, fui surpreendida aqui pelos meus colegas que apresentaram uma candidatura. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar entre vocês. Ouvi falar pelos corredores da casa que nesta comissão só estão os mais bravos, então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Como bem disse o Sargento Lima, nós tínhamos uma conversa de líderes a esse respeito e, no entanto, o meu colega de partido, Sargento Lima, agora apresenta-se como vice-presidente de uma chapa e eu fico numa sinuca aqui, né? Não é muito fácil tomar essa decisão, mas como já estou vendo o encaminhamento das votações através do voto dos outros deputados, vou depositar o meu voto no Sargento Lima como vice-presidente, no deputado Bruno como presidente dessa comissão e dizer que eu estaria, sim, muito bem representada pelos dois, assim como acredito, estarei também pela sua competência e experiência, senhor presidente. Muito obrigada. E, por último, o deputado Marcos Vieira vota também na chapa indicada pelo deputado Milton Alves. Marcos Vieira e deputada Luciana Carminato para vice. Senhores deputados, declaro eleitos, então, por maioria, com seis votos, a chapa Marcos Vieira e Luciana Carminato e três votos a chapa deputado Bruno Souza e deputado Sargento Lima. Declaro eleitos, respectivamente, o deputado Marcos Vieira e deputada Luciana Carminato para os cargos de presidente e vice-presidente desta Comissão de Finanças e Tributação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Primeiro, parabenizar o senhor pela eleição para a presidência dessa comissão. Desejo dois anos de um belíssimo trabalho para o senhor. Com a experiência que tem, não vai ter dificuldade alguma em conduzir esses trabalhos, mas, se me permite fazer apenas um pedido singelo, eu peço que a distribuição dos projetos e as relatorias seja mais equânime. Nós estamos acompanhando do meu gabinete cada reunião dessa comissão, cada distribuição de projetos e peço que a gente possa ter um trabalho um pouquinho diferente do que a gente teve no ano passado em relação a esse quesito. Le peço que, se puder valorizar os deputados estreantes, os deputados que começam nessa comissão como presidente, seria um pedido que eu faria para que a gente pudesse melhorar o trabalho dessa comissão durante esse ano. Nós estamos acompanhando cada um dos projetos dessa comissão, então seria importante que a gente pudesse ter uma distribuição que fosse mais homogênea. Muito obrigado. Senhor deputado, abra a palavra aos demais membros desta comissão para a manifestação, se assim desejarem. Deputado Milton Móveis, com a palavra. Senhor presidente, só cumprimentar mais uma vez todos os colegas. E parabenizá-lo pela recondução, assim como a deputada Luciane. Eu participei durante os últimos dois anos da comissão de finanças e também na outra legislatura, deputado Marcos Figueira. E eu sei o quanto essa comissão, deputado Silvio Odeck, deu de ganhos para o Estado de Santa Catarina, na condição séria de todos os atos. Eu me despeço hoje aqui, estou representando o deputado Júlio Garcia. Hoje fui eleito para a presidência da CCJ, mas talvez, deputada Marlene, lá uma vez ou outra, quando um colega faltar, eu estarei aqui com muito prazer, porque são temas que eu gosto, todos os temas econômicos, todos os temas do nosso Estado, mas dentro do nosso bloco decidimos pela indicação da deputada Marlene, que é o seu primeiro mandato. E tenho certeza, deputada Marlene, será um grande aprendizado e pela forma como vossa excelência trata todos os encaminhamentos aqui dessa casa, eu tenho certeza que fará um belo trabalho. Isso aqui é uma casa de líderes, uma casa onde a democracia é exercida e sempre com a maioria, por isso respeitamos a todos, respeitar o deputado Bruno, que tem sabedoria, tem conhecimento. Tivemos bons debates e vossa excelência ajudou muito nessa comissão também, assim como o deputado sargento Lima. E agora começam os trabalhos, e aqui se decide tudo assim, pelo voto e pela maioria. Então, desejar um bom ano, deputado Marcos Vieira, na condução dos trabalhos, junto com a deputada Luciana. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Milton. Deputado Silvio Drevi, por gentileza. Obrigado, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Meu colega deputado Milton Alves, que deixa a comissão agora para a deputada Marlene. Vossa Excelência está deixando a comissão e eu estou reassumindo, depois de ter uma passagem de praticamente nove anos nesta comissão, deputado Marcos Vieira. Depois fui para a comissão de Constituição e Justiça na fase do governador Raimundo Colombo. Mas quero dizer a vossa excelência também ao deputado Bruno, deputado sargento Lima, aos demais colegas, deputados e deputadas, que é uma comissão relevante em todos os aspectos dos projetos que passam por essa casa. Muitas decisões que são tomadas por essa comissão têm o seu efeito direto na população catarinense. Diga-se passagem o exemplo que o deputado Milton Alves citava há pouco, o que ocorreu aqui nos últimos dois anos, em especial, com relação à situação nova que ocorreu, não só em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo, que é a pandemia do Covid-19, que teve efeitos e continua fazendo efeitos em toda a população mundial. E Santa Catarina, evidentemente, que não está fora desse cenário, pelo contrário, e que a comissão aqui deu bons exemplos de como fazer com que seja um pouco mais leve para o próprio catarinense na questão tributária. E aí quero destacar também a participação de todos os deputados, a exemplo do deputado Bruno, deputado sargento Lima, que se colocaram numa posição de concorrer também à presidência, à vice-presidência, mas que acima da participação legítima, democrática, conhecendo vossas excelências pelo perfil de inteligência, de capacidade, de competência, vão contribuir muito, certamente, nesses debates que nós teremos neste ano, ao deputado Marcos Vieira, que será um ano, certamente, de ajustes em função, como eu disse, da pandemia do Covid-19 e que tem seus efeitos na economia. E esta comissão é exatamente nesse campo de atuação que tem feito um grande trabalho na contribuição, não só para o governo, mas, acima de tudo, para o povo catarinense. Então, desejo sucesso a todos os parlamentares que participam dessa comissão e que eu possa dar também a minha contribuição modesta, mas que possa ser efetivamente para melhorar a qualidade de vida de todos os catarinenses. Obrigado, deputado presidente. Eu que agradeço, deputado Silvio Drevick. Quero parabenizar a vossa excelência pelo retorno a esta casa e também pelo retorno à Comissão de Finanças e Tributação. E a vossa excelência, com certeza absoluta, com a sua experiência, vai contribuir e muito para que esta comissão realize um belo trabalho em favor de Santa Catarina. Consulto, se mais algum senhor deputado deseja fazer parte, fazer uso da palavra. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Primeiramente, parabenizar o presidente pela vitória no dia de hoje ali. O senhor sabe, nós somos, como eu disse, somos políticos, somos combativos, a gente tem que participar de todos os processos. Para isso, estamos aqui. E gostaria de fazer uma proposta, haja visto que também há exemplo daquilo que foi dito pelo deputado Bruno, a gente acompanha. Um deputado, ele se destaca em receber e relatar um determinado número de projetos. Outro deputado, ele se restringe a ver doações de terrenos, enfim. E isso incomoda, isso a gente causa um certo transtorno pessoal, inclusive, para o próprio deputado, quando ele passa por essa situação. Fica uma sugestão que a gente pode colocar, inclusive, em votação hoje, se for da vontade do senhor, uma sugestão para que a gente possa analisar uma metodologia diferente. A gente está aqui para dar sugestões também, gostaria que o senhor observasse ela, que a gente criasse uma lista que, tão logo o processo baixasse no cartório do senhor ali, a gente seguisse uma ordem de chegada dele mesmo, que a gente pudesse conferir, inclusive, nos nossos gabinetes. Por exemplo, chegou o projeto número um, aí pode ser por ordem alfabética, como está a inscrição mesmo nas mesas, eu não sei como acontece isso, e uma forma bem democrática e justa com todos ali, para ele não passar mais dois anos relatando doação de terreno. E detalhe, isso é importante, porque daí, tão logo, como eu disse, chegou no cartório do senhor, está lá dentro o processo lá mesmo, quando a gente for pegar ele em carga ali, a gente observa a tabela da ordem de chegada dele, a gente já sabe que determinado projeto que dá entrada na casa vai ser do deputado Silvio Drever, próximo ali o deputado Bruno Souza, próximo, deputado Luciano Carminati. Eu acredito que não exista óbvio em relação a isso aí, tendo em vista que todos têm a mesma capacidade de relatar os projetos. Senhores deputados, deputado Sargento Lima, é prerrogativa do presidente da comissão fazer a disposição dos projetos. Tenho procurado ser transparente e tenho procurado prestigiar todos os deputados, e V. Exª é testemunha disso. Mas se for para mudar o sistema de disposição, é a mesma diretora que tem que tomar essa iniciativa, não esta comissão, não este presidente. Mas eu quero, senhoras deputadas, senhores deputados, agradecer mais uma vez a confiança das colegas e dos colegas para que eu e a deputada Luciana Carminati possamos continuar presidindo esta comissão. Quero contar com o apoio de todos os deputados que fazem parte desta comissão e também continuar fazendo com que esta comissão seja protagonista de Santa Catarina, daquilo que é bom para Santa Catarina. E fomos, sim. Nesses últimos dois anos, esta comissão foi protagonista de vários pontos em favor da sociedade catarinense. Quero destacar, no que diz respeito à isenção do ICMS em cima dos defensivos agrícolas, que continua, essa guerra ainda continua, mas, felizmente, o Estado continua renovando esse convênio lá no CONFAS. Também, quando nós fizemos a revisão de todos os benefícios fiscais de Santa Catarina, e se temos hoje uma arrecadação recorde no Estado, é também fruto desse trabalho que todos os deputados desta comissão fizeram juntamente com os outros deputados que fazem parte desta Casa. Então, nós vamos continuar protagonizando. Também, fruto de um trabalho desta comissão de outros deputados, que fazem parte da 19ª legislatura, o ano passado foram pagos uns 20 milhões para os consórcios intermunicipais de saúde. Então, outros benefícios, outras emendas. E agora, para este ano de 2021, muitos deputados, e eu na condição de relator do orçamento da CATEI, foi dada uma grande mexida no orçamento do Estado para beneficiar a recuperação das rodovias em Santa Catarina. E o secretário Tiago Vieira tem sido uma pessoa que tem dado todo o apoio aos seus deputados. E este ano serão lançados diversos, diversos editais de recuperação, deputado Milton Novos, de rodovias em Santa Catarina. Felizmente, e finalmente, Santa Catarina começa a trabalhar para recuperar as suas rodovias. Nós temos mais de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em Santa Catarina, muitas delas em estados precários. Então, esta comissão e esta Assembleia Legislativa têm dado uma contribuição inestimável em benefício à sociedade catarinense. Então, senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrado a presente reunião. Mas antes, levando ao conhecimento de vossa excelência, que o dia e hora do funcionamento da comissão vai permanecer. Será todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, um bom dia, dou por encerrado a presente reunião. Muito obrigado. Obrigado.